O jogo foi bom, foi um jogo equilibrado, o Santos foi prejudicado, mas o resultado foi justo. São coisas diferentes. O pênalti aconteceu, foi bem claro, bem claro não, nesse nó tinha marcado. Eu não vejo nenhuma chance do Luiz Flávio querer prejudicar propositadamente o time. Talvez. De qualquer forma, o pênalti não significa gol, o pênalti aconteceu, mas o resultado foi justo. Entendo que o time do Corinthians dominou o primeiro tempo, o Santos, quando tomou o gol, não se acovadou, foi para o ataque, jogou bastante, forçou bastante. E aí acabou sendo premiado com o resultado. Resultado normal por um clássico. E com relação ao estádio, um estádio que não troca os fios desde 1940, você sai do seu estádio para jogar no campo desse, quer jogar em São Paulo, joga no campo do Palmeiras, joga no campo do Corinthians, que é mais moderno. Se for para você jogar em casa velha, fica na sua mesmo, não tem nenhuma razão para jogar no Pacaembu. Mas, e outra coisa, eu não sabia que quando faz tombamento não pode trocar fio, não pode trocar vaso sanitário, não pode trocar nada. Tem que ficar com o banheiro fedido, tem que ficar com um fio velho, é tombamento, né? Sem dúvida, pode fazer sim. Falta investimento.